Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, já tô tomando meu café aqui, ó Porque eu já estou saindo, tá? Pra começar, já estou saindo, tá? Pras vendas de hoje, aí já tô tomando meu café Ó, e gente, minha mochila já está pronta, tudo certo, tá? Tô levando 30 reais de troco, tá? No caso, precisar trocar alguma coisa, tipo moedas e dinheiro também, totalizando 30 reais de troco Aí, como meu esposo vai fazer um bico lá no trabalho dele, então eu vou pegar carona com ele e ele vai me deixar no meio do caminho E de lá eu sigo pra área onde eu vou estar trabalhando, tá? Dá pra ver? Gente, agora eu vou começar as minhas vendas ali no farol Vamos ver como vai ser essa semana, que eu quero mostrar pra vocês Vocês podem começar com um pouco que vocês têm Fui desafiada a fazer esse tipo de vídeo e aqui estou para cumprir com o desafio, gente Bora simbora, porque quem não faz acontecer, vem acontecendo Então bora simbora, ó, tem dois moços ali, ó, parado ali Vocês vão ver o que eu vou fazer Eu vou oferecer pra eles ali, mas ali embaixo tem, ó, vocês podem ver que eu tô aqui no sinal E é isso, gente, eu vou, tem cara de pau mesmo Tá muito barulho, eu sei que vocês não vão me escutar Mas deixa o seu joinha aqui, o pessoal que tá achando que eu sou meia doida, né? Gravando aqui no farol pra vocês E vou oferecer aí, viu? Fui desafiada a fazer esse vídeo e eu vou fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então vocês deixem o seu like, comentem aqui bastante, porque eu quero muito saber Se vocês estão aí junto comigo, não me deixem sozinha não, tá? Comenta bastante nesse vídeo, tá? Eu quero mostrar pra vocês Quem não faz acontecer, vem acontecendo Então você tenta fazer o seu melhor, dar o seu melhor Porque Deus, Ele tá na frente de todas as coisas Porque se você ficar parado, estacionado, você não vai conseguir nada Então, você que tá aí só olhando Quem vê, quem vê acontecendo, não faz acontecer Então vamos fazer acontecer Bora simbora Para mais um vídeo de hoje O sinal abriu agora E agora eu vou esperar fechar e oferecer Quem quiser compra Quem pode paga, entendeu? É assim que funciona a parada, gente Então bora simbora Para mais um vídeo de hoje Com muita fé Com muita perseverança Você vai conseguir, tá bom? Não se importe com o que os outros acham, tá? Os outros não vão pagar suas contas Então bora simbora Viu gente? Não é difícil, é muito fácil Vocês oferecer Aí ó, sinal abriu E tem aí uns 5 minutos Que eu simplesmente ofereci E não foi difícil, gente Não foi difícil É super simples É só você querer, tá? Vou arrumar minha caixinha aqui, ó Vou arrumar minhas caixinhas aqui Tá muito barulho Vou parar de gravar aqui pra arrumar, tá bom? Oi moço, tudo bom? Tô vendo paçoquinha, amendoim, crocante Obrigada Oi senhora, tudo bom? Tô vendo paçoquinha, chiclete, amendoim Obrigada 3 horas depois Obrigada Tchau, tchau Tchau. Tchau, meus amores, acabei de chegar em casa, parei às 11 horas, então deu 4 horas de trabalho, tá? O fuso horário que eu parei hoje foi 4 horas, aqui tá a caixinha, meu potinho tá? Deixa eu colocar vocês aqui em algum lugar, que eu tenho que ir lá em cima temperar feijão ainda, gente. Lembrando que eu não vendi todos os produtos, não consegui vender tudo, tá? Então, eu vou tirar o dinheiro aqui, ó, passar não gastei nada. Pode vir. Eu vou ver o que eu tenho aqui e o que eu não tenho aqui, né? Você conseguiu pegar sem amassar? Uhum. Qual coisa que dá no chão? Chão. Tem que preparar o feijão. Eu não estou preparando isso aí. Tá. Isso, eu estou gravando aqui. Então, gente, eu não vendi todos os produtos não, viu? Deixa eu contar aqui no vídeo. Vou tirar meus 30 reais de troco que eu levei. Levei 30 reais de troco e não precisei dar troco nenhum, tá? Ganhei bastante caixinha, então, praticamente, por isso que eu estou falando para vocês que acabei não vendendo muita coisa, porque eu ficava ganhando caixinha, toda hora eu ganhava caixinha. Essa é a realidade das vendas, gente. Graças a Deus, foi muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, dez, quinze, dez, seis, um, dois, três, quatro, cinco, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinco, seis, cinco, seis, sete, nove, dez. Hoje é dezenove, aí ó, aqui tem o troco, isso aqui é o que eu levei trinta reais de troco, e aqui são das minhas vendas. Então aqui, ó, dez, quinze, aqui é o troco, tá? Eu levo trinta reais de troco. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E aqui tem cinco de dois, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Trinta reais aqui de troco. Aí eu separo pra lá. E aqui vamos ver aqui quanto que deu aqui de venda, de quanto que eu consegui realmente vender. E também, gente, eu ganhei caixinha, tá? Aqui, ó, ganhei de caixinha aqui, ó. Ganhei de caixinha também, ó. Então é isso. Vamos fazer as contagens aqui, ó. De dois aqui tem dez, tá? Cinco, nota de dois. Tem dez, vinte, trinta. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dez reais aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vinte, trinta, quarenta, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e oito, quarenta e nove, quarenta e nove, cinquenta, gente. Fiz cinquenta reais aí hoje. Cinquenta reais. Como vocês viram, eu não consegui vender todos os meus produtos, né? Sobrou bastante. A minha experiência do amendoim, não saiu nenhum amendoim. Saiu bastante bala, chiclete e paçoquinha. Saiu bastante. E é isso, ó. Consegui fazer cinquenta reais faturado. Faturado cinquenta reais, gente. No dia de hoje, cinquenta reais faturado, tá bom? Vou ficando por aqui, então, até o próximo vídeo. Amanhã é o outro dia. Hoje vai ser melhor do que ontem, tá? Escreve aqui na camiseta. Hoje é dezenove, amanhã é vinte e vamos prosseguir aí com as vendas, com os nossos trabalhos. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam.